O Tribunal Regional Eleitoral e a Universidade do Estado de Santa Catarina lançaram o portal Qualifica Mandato de Excelência, uma plataforma para compartilhar as melhores práticas na gestão pública municipal. Inédito no país, o projeto tem como objetivo aprimorar a gestão municipal por meio de ações de qualificação dos agentes políticos. O lançamento aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado durante o encontro estadual de vereadores. A sociedade espera dos eleitos evidentemente é alto desempenho, é qualificação, é resultado, é satisfazer as expectativas que levaram os eleitores às urnas. Na ocasião, foi realizada a apresentação do portal com explicações de como as ações serão colocadas em prática. As atividades devem produzir e compartilhar conhecimentos sobre instrumentos de gestão para uma maior eficiência, eficácia e transparência da administração pública. O objetivo principal e fundamental é lá na ponta, é a qualidade da prestação de serviço, do serviço público para a comunidade catarinense. O projeto Qualifica é desenvolvido em parceria com entidades dos poderes executivo, legislativo, judiciário e da sociedade civil organizada.